debato com qualquer um, a qualquer momento, e sou muito mais preparado com qualquer uma dessas pessoas. Tenho certeza disso. E atenção, Sérgio Moro, eu preciso debater com você aqui e agora, ou a hora que você quiser, aonde você quiser, inclusive, lá no Paraná, porque eu vou tirar sua máscara. Três dias depois... Eu queria te convidar para fazer um diálogo com o Ciro Gomes, você falando sobre sua proposta e ele a dele. Você toca? Olha, a questão é que a gente está construindo o nosso projeto, a gente está apresentando. O Ciro, primeiro, tem que largar essa postura dele ofensiva, agressiva. Ah, regou. No diálogo, eu que faço a mediação. Não tem ofensa a ninguém. Eu me disponho a apresentar o meu projeto. Ok, ok. Houve um equívoco pela minha parte. Eu não vi o áudio. Aí, por isso que eu comentei. Muito obrigado por ser postado e agradeço a compreensão e lhe peço desculpas. Tá bom? Foi um equívoco. Houve um equívoco aí. Guai, seu app de vídeos curtos.